Eu me alongarei um pouquinho, mas não muito, porque eu já vi que sou o voto discordante, pelo menos até este momento, e me sinto na obrigação de fundamentar um pouco mais o meu voto. Sei que já estamos adiantados no tempo, mas peço a compreensão de todos e não é raro que as nossas sessões cheguem por volta das 19 horas. Em primeiro lugar, eu gostaria de assentar o seguinte, eu recebo da minha assessoria a informação de que no ano passado a segunda turma julgou 1.457 processos, e se não me engano, a primeira turma julgou um pouco mais, processo não, habeas corpus. Portanto, no conjunto, a primeira e a segunda turma julgaram cerca de 3 mil habeas corpus, ou seja, são raríssimos aqueles, ou quase são inexistentes, é inexistente o número daqueles praticamente que chega ao plenar dessa Suprema Corte. Só quando a questão realmente necessita da apreciação do colegiado maior, como é o caso agora dos exemplos, dos dois exemplos que o ministro Barroso, em boa hora, trouxe a apulação, que é justamente a questão do ICMS, que é uma questão importantíssima, saber se o não recolhimento do ICMS representava ou não, ou tinha um componente de dolo no sentido do ponto de vista penal, esta é uma questão realmente importante. e a outra questão que sua excelência trouxe foi uma questão, salvo engano, de, enfim, também era uma questão importante... Prescrição, prescrição, da prescrição penal. Prescrição penal. São questões realmente de alta indagação e que precisavam mesmo a harmonização do entendimento pelo plenário maior da corte, que não é o caso data vênia, não é o caso data vênia da questão agora trazida, que é uma questão menor, que é uma questão corriqueira em qualquer juízo ou tribunal deste país com a devida vênia. Penso também, senhor presidente, que a questão que foi levantada no sentido da presunção de inocência, ela, a meu ver, também teve uma tramitação um tanto quanto estranha e que, inclusive, foi várias vezes suscitada pelo eminente ministro Marco Aurélio, que primeiro julgou-se um caso individual, antes de julgar-se as três ADCs que julgariam a questão no mérito mais amplo. Portanto, neste momento, a meu ver, o tribunal fez uma escolha de graves consequências, sobretudo para o então paciente que é o ora agravante, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, é preciso realmente recompor a verdade histórica e verificar exatamente isso, que naquele momento, se as ADCs tivessem sido julgadas antes daquele HC individual, certamente o resultado seria outro e o curso da história do Brasil também teria, sem dúvida nenhuma, tomado outra direção. Isso é que eu queria deixar muito claro para todos e, sobretudo, para aqueles que se debruçarão sobre a história, sobre os acontecimentos que todos nós vivemos. bem, eu então, senhor presidente, queria então me manifestar no sentido de dizer o seguinte, houve uma decisão monocrática proferida pelo relator, ministro Edson Fachin, a primeira delas desse caso, que além de conceder a ordem, revogou a decisão que havia submetido o habeas corpus ao plenário da corte, ou seja, a uma primeira decisão em que devolveu a jurisdição para a segunda turma e, portanto, a meu ver, senhor presidente, a segunda decisão não poderia, de forma nenhuma, ter sido trazida agora à apreciação do plenário, porquanto já estava, tecnicamente, afetada a jurisdição da segunda turma. E aqui diz o ministro Fachin o seguinte, assento aqui os termos do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC 143333, realizado em 12 de 4 de 2018, segundo o qual compete ao relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao tribunal pleno para julgamento e pronunciamento que, a teor do artigo 305 do regimento interna, afigura-se irrecorrível. Eu quero dizer, senhor presidente, para começar, que não existe, no âmbito da jurisdição, seja a de primeiro grau, segundo grau, do Supremo Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, nenhuma, nenhuma decisão discricionária, todas têm que ser fundamentadas sob pena de nulidade. Então, aqui, senhor presidente, e com devido respeito, eu estou dizendo que, para além da ausência de fundamentação adequada, eis que não foram expostas as razões modificativas para a reafetação ao plenário, nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, 1 e 5 do Código de Processo Penal, e, diferentemente do que ocorre com o julgamento do habeas corpus, os citados dispositivos do Regimento Interno Supremo Tribunal Federal não autorizam a afetação de recursos interpostos contra a decisão monocrática do relator ao plenário. E aqui, cito, então, o artigo 6º do nosso Regimento Interno, com seus incisos todos, e aqui mostro que há uma impossibilidade neste proceder, enfim, não há sustentação regimental. Aí, continuo, senhor presidente, leio aqui os dispositivos regimentais e peço vênia para não tomar o tempo do coleno colegiado, e digo, então, que, como se nota, as normas regimentais não permitem a afetação plenar da corte dos agravos regimentais interpostos contra a decisão monocrática que concede a ordem de habeas corpus, a fim de declarar, no caso, em apreço a incompetência da 13ª Bala Federal da Subsessão Judicial de Curitiba para o julgamento das ações penais indicadas na decisão impugnada. Sim, porque o caso, sob análise, não versa diretamente sobre o julgamento do remédio heróico, nem tampouco coloca em exame 1, argüição de inconscionalidade ainda não decidida, artigo 22, capo do regimento interno, 2, matéria objeto de divergência entre as turmas ou destas com plenário, artigo 22, parágrafo único A do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ou 3, mesmo questão jurídica que demande prevenção de divergência, artigo 22, parágrafo único B do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma questão simples, corriqueira, que podia perfeitamente ter sido decidida no âmbito da segunda turma. Mas não é só, digo eu, para além da preclusão consumativa, em razão da ausência de impugnação do parquê contra a revogação da primeira afetação ao pleno, conforme reza o disposto do artigo 1021, parágrafo primeiro do CPC, a presente hipótese também comporta a incidência de um distinguishing, que afasta a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 143.333 do Paraná, no qual se fixou o entendimento e que compete ao relator de maneira discricionária a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento do pronunciamento, que a teor do artigo 305 do regimento interno afigura-se irrecorrível. Então, transcrevo aqui o artigo do nosso regimento. E digo sim, porque o caso sob exame, repiso, não está voltado para o julgamento do habeas corpus, mas antes, pugna-se pelo exame dos recursos manejados contra a mencionada decisão monocrática. Ademais, se o remédio heróico estava afetado ao plenário, causa alguma perplexidade com a dívida vênia. A sua revogação monocrática, para em seguida, após a interposição dos agravos, ocorrer uma nova e data máxima vênia heterodoxa submissão ao órgão colegiado. Isso é importante. Esse íter da decisão é absolutamente importante com a dívida vênia. Ressalto ainda a redação do artigo 10, para o primeiro do regimento interno, o qual prevê a competência das turmas, ainda, entre aspas, que haja submetido a causa ou algum de seus incidentes ao julgamento do plenário. Artigo 10. A turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução ressalvada a competência do plenário e do presidente do tribunal. Aí, importante, estou grifando aqui o parágrafo primeiro do artigo 10, prevalece o disposto neste artigo, ainda que a turma haja submetido a causa ou algum de seus incidentes ao julgamento do plenário. A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser aguida por qualquer das partes ou do procurador-geral até o início do julgamento de outra turma. Ora, nos termos do artigo primeiro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, as turmas são órgãos que integram a estrutura do tribunal, juntamente com a presidência e o plenário, desempenhando funções judicantes, tal como esses dois últimos. Assim, a competência da segunda turma para apreciar os recursos está vinculada à definição clara e segura do momento a partir do qual a atribuição do órgão é fixada, de maneira imodificável, considerado os princípios da segurança jurídica, do juiz natural e dos demais postulados que informam o devido processo legal. Rememora a propósito que, na sessão da segunda turma realizada no dia 16 de março, conforme consta da ata de julgamento, o ministro-presidente Gilmar Mendes manifestou-se quanto às competências desse órgão fracionário previstas no regimento interno da casa, assentando em suma o que se contém abaixo, entre aspas. Senhores ministros, antes de iniciar os trabalhos desta sessão ordinária hoje, gostaria de, na condição de presidente dessa segunda turma, tecer breves esclarecimentos a respeito da jurisdição desse órgão colegiado, a fim de afastar más compreensões, desinteligências e confusões que têm sido veiculadas na imprensa. Gostaria de recordar que, nos termos do artigo 3º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as turmas que compõem esse Supremo o representam de forma plena. Isto é importante. O plenário do Supremo Tribunal Federal não é superior às turmas em matéria de jurisdição que é fixada na lei e no Regimento Interno. Não há esta hierarquia, não há, não é nem tão pouco desejável que determinadas matérias aleatoriamente sejam pinçadas, como o Data Vênia pensa, que está sendo o caso sob apreço, tirados do âmbito de uma das turmas, do caso da segunda turma, e levadas ao pleno do tribunal. Já disse as nefastas consequências que ocorreram, já me referi às nefastas ocorres que ocorreram, na última desafetação da segunda turma, de um caso que envolvia o mesmo paciente, o ex-presidente Lula, e que foi afetado ao plenário, a meu ver, de forma antiregimental. E eu me manifestei com veemência naquela ocasião. Continua o ministro Gilmar dizendo o seguinte, gostaria de veicular, recordar que nos termos do artigo terceiro do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as turmas que compõem este Supremo o representam de forma plena. As turmas que representam esse Supremo, insisto, o representam de forma plena. Existe um só Supremo. Assim, a rigor, não há hierarquia, nem subserviência das duas turmas deste tribunal em relação ao pleno. O que há é apenas e somente uma repartição de tarefas. As regras de competências atribuídas aos órgãos desta casa, plenário e turmas, se prestam tão somente a emprestar funcionalidade ao próprio tribunal. A afirmação e delimitação da competência jurisdicional das turmas reflete o respeito à garantia fundamental do juiz natural, a qual se fundamenta no artigo 5º, incisos 27, incisos 53 da Constituição de 1988, que prelecionam que os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção. Ressalvadas as matérias expressamente previstas no artigo 5º do Regimento Interno, todo e qualquer processo, seguido a um juiz desta Suprema Corte, tem como juiz natural a sua respectiva turma integrada. Essa inteligência proposta espalha-se no próprio artigo 8º do Regimento Interno, naquilo que define a competência das turmas deste Supremo Tribunal Federal. No caso anterior, que resultou na prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por 580 dias, ele custou a candidatura à presidência da República, no momento em que as pesquisas de opinião, inclusive, indicavam que ele estava bem cotado, inclusive estava com uma intenção de voto superior aos demais candidatos. O que é que aconteceu nessa Suprema Corte? Rememoremos a bem da história. Houve uma opção de trazer o habeas corpus, que é uma questão subjetiva que envolvia o presidente Lula, tirando-o da segunda turma, trazendo-o ao plenário, antes de decidir as ações diretas de constitucionalidade, que foram ajuizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Se essa inversão não tivesse sido feita, a história do Brasil poderia ter sido diferente, teríamos um rumo diferente. E talvez os acontecimentos que hoje estamos vivendo no Brasil, talvez pudessem ter um rumo distinto. Então, foi uma opção que o Supremo Tribunal fez e que teve consequências muito sérias. Logo depois das eleições, que se julgou essas três ADCs e o entendimento da Suprema Corte, que era o entendimento data-venha mais concentrâneo com a letra e o espírito da Constituição, inclusive aquilo que se contém numa cláusula pétrea, acabou prevalecendo. Acabou prevalecendo. Claro, como a minoria, reconheço, a maioria pequena, estreita, mas isto realmente acabou acontecendo. Fosse outro desfecho ou fosse outra opção no que diz respeito à organização da pauta, talvez a história do Brasil tivesse seguido um rumo completamente diferente. Então, se o presidente, dentro desta linha e sem querer avançar mais, entendo que quando o ministro Fachin deu a primeira decisão, ele o fez usando a capa de integrante da segunda turma, ou seja, quando ele concedeu a ordem. Depois, estes agravos não poderiam, a meu ver, com a dívida vênia, ser num segundo momento afetados ao plenário, porque já a competência da segunda turma havia se firmado. Então, são essas questões, dentre outras, e quem sabe oportunamente traremos a colação e não apenas deste egrégio plenário da Suprema Corte, mas também para que fique registrado para os anais da história, é que me levam, no caso, a dar provimento ao segundo agravo regimental interposto pelos impetrantes, a fim de reconhecer a incompetência deste plenário para o julgamento dos recursos interpostos, reafirmando, por consequência, a competência da segunda turma para processar e julgar os agravos regimentais em questão, à luz dos princípios fundamentais do devido processo legal e, mais importante, do juiz natural. Então, mais uma vez, quero dizer que me causa a maior perplexidade, a maior estranheza que dos cerca de 3 mil processos que foram julgados pela primeira e a segunda turma no ano de 2020, ou seja, no ano passado, talvez esses dois mencionados pelo ministro Barroso, pelo impacto que poderiam ter nos demais processos em tramitação no Brasil, apenas, ao que me consta, está sendo afetado novamente ao plenário do Supremo Tribunal Federal, este processo que envolve o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Reparando, inclusive, que nenhum outro caso desta famosa operação Lava Jato, que tramita na segunda turma, pelo menos em termos de HC, e que envolvem também ex-presidentes, ex-políticos importantes, foram trazidos ao plenário maior, ao colegiado maior do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é preciso deixar isso bem claro, bem registrado, bem consignado, para que os historiadores, no futuro, possam avaliar com muita clareza, enfim, o que se passou neste conturbado período histórico que nós vivemos, agravado por uma pandemia que já causou em nosso país mais de 300 mil, pode ser como me pronunciou, senhor presidente, pedindo escusas, não apenas pela veemência dos meus argumentos, mas também pelo alongado do meu voto.